E aí família, vamos lá? Olha o Cebolinha, tá na hora do vídeo. O Japão definiu os parâmetros para extensão do estado de emergência. Agora parece que é oficial. O estado de emergência vai ser prorrogado até o dia 7 de março. Então acertamos de novo. Vai ser prorrogação de mais um mês. Em 10 prefeituras. E TOTIG vai ser tirado do estado de emergência. Acertamos de novo, graças a Deus. Claro também, as fontes são bacanas. No caso assim, as fontes são fidedignas. Mídia japonesa, difícil eles errarem. Então é só a gente ler as entrelinhas ali que a coisa vai e deslecha da certinho. O governo organizou um conselho consultivo para ouvir as opiniões de especialistas sobre a política de extensão do estado de emergência. Em 10 prefeituras, exceto a de TOTIG. O ministro da revitalização econômica, o Yastoshi Nishimura, disse no caso. Hoje, dê-nos suas opiniões francas sobre a exclusão da prefeitura de TOTIG da área-alvo do estado de emergência, sobre a extensão do estado de emergência, as outras 10 prefeituras até 7 de março. Então, Aichi e Gifu estavam na dúvida se elas iam cair fora ou não. Por quê? O Japão tem 6 parâmetros para poder fazer a retirada do estado de emergência. Aichi e Gifu tinham 4 fora, mas ainda faltavam 2. Então, se tem 6, não fazia lógica mesmo de retirá-los do estado de emergência se ainda tinha 2 ali vigorando. Então, resolveram deixar. Olha só. Então, já deu para vocês terem ideia que já definiram que TOTIG vai cair fora e vai até no dia 7 do mês 3. Então, já está definidinho. Então, provavelmente, se já não acertaram o negócio, logo logo deve sair algum pronunciamento do Suga. Talvez sim, talvez não. Aquilo que eu falo, o Suga é meio de lua. Quando ele dá na telha dele, ele faz algum pronunciamento. Caso contrário, não. Aí vem algum ministro e faz. Igual no caso do Nishimura. Mas vamos lá, né? Além disso, em relação à prefeitura de TOTIG, que será suspensa. Suspensa sim, vai sair fora do estágio de emergência. Medidas como redução do horário comercial serão gradualmente relaxadas. Aí, como está pedindo para fechar às 8 agora, deve relaxar para fechar às 10 horas, etc. E continuarão até cair para baixo do estágio 2. Vai caindo gradualmente as infecções. Se isso for aprovado pelo Conselho Construtivo, será decidido pela sede da resposta do governo após reportar a dieta. Então, já está mais ou menos decidido. O governo já decidiu como é que vão fazer as coisas. E, praticamente, já é oficial. Então, já podem levar como oficial. Até dia 7 do mês 3. Então, praticamente, já prorrogaram o estado de emergência. Tá certo? Então, já deu para vocês terem uma ideia, né? Mas é isso aí, família. Vê outro videozinho rápido. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.